Seja bem-vindo ao RTV. Notícias nesta terça-feira de Carnaval. No início do ano, o Ministério da Educação garantia a conclusão das operações de remoção de amelhante em cerca de 300 escolas do país. Mas persistem as denúncias. O presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, Jorge Ascensão, declarou à Renascença que pede um plano efetivo para remover as placas de fibra ou cimento antes que fiquem danificadas e libertem amelhante. A Associação Defesa do Ambiente chama também a atenção para outras matérias existentes nas escolas que podem conter amelhante, materiais que possam estar no interior dos edifícios e que não foram identificados como pavimentos ou revestimentos de paredes. Albino Almeida, muito boa tarde. Abrimos também nós este comentário com este tema do amelhante nas escolas. É de facto preciso ter atenção e estar alerta para este tema? É preciso estar alerta para este tema e é preciso também ter a noção e por isso o presidente da Confapia muito bem fala de um plano para a retirada do amelhante das escolas, um plano que tem que ser pensado para ocorrer nas férias, durante os períodos de férias e pausas leitivas. Porquê? Porque o amelhante é perigoso quando é manuseado, por isso quando parte ou quando fratura e solta poeira, é essa poeira que é extremamente perigosa. Portanto, tem que ser feito esse plano de erradicação do amelhante, tem que ser feito em pausas leitivas ou em férias, por isso convinha haver um plano que o Ministério sempre tem anunciado, mas em boa medida tem feito muito pouco por esta realidade. De facto, ainda são muitas as denúncias da que assistimos, vemos que ainda há um grande trabalho a fazer. É, há um grande trabalho a fazer, mas eu gostava de chamar a atenção para um aspecto, é que há amianto bem conservado e há amianto mal conservado. E nós tivemos, e nós temos um levantamento, pelo menos temos o conhecimento diário, através das pessoas que trabalham nas escolas, das famílias, neste caso nós que somos autarcas e que temos também esse compromisso em Gaia, e já procuramos e temos tudo preparado para fazer uma candidatura ao novo quadro comunitário de apoio, tão de pressa e labra, ao abrigo da eficiência energética, estamos preparados para fazer a remoção do ambiente em Gaia. Mas atenção, as escolas é mais visível porque estão lá crianças, mas há de facto outros edifícios com os quais nós todos convivemos, cuja degradação é muito grande e aí quando há uma degradação das placas de fibrocimento do amianto, contém amianto, aí é que há o perigo, porque, por exemplo, o gotejar agora do inverno faz com que o pó do amianto das zonas que estão fraturadas possa ser derramado nas nossas roupas, junto de nós, através desse escorrimento e isso é perigoso e, portanto, convém a ter as autarquias, tem que ter aqui uma particular atenção. Há as escolas, desde logo, porque como é evidente estão lá crianças, mas também há um conjunto de equipos... E porque é também prejudicial à saúde? Com certeza. Mas é porque ser prejudicial à saúde é que é preciso fazer um inventário de muitos edifícios, os quais nós já não valorizamos porque não estão lá crianças, mas têm os mesmíssimos problemas de amianto que têm as escolas. Portanto, é preciso que, de facto, haja aqui um trabalho urgente e que, de facto, se fiquem em todas estas placas de amianto que ainda existem? Sim, tem que haver um trabalho fundamental. E depois é como eu digo, quer dizer, este tipo de remoção de amianto é particularmente exigente porque, imagino que é um edifício público, uma cobertura de um edifício público, a funcionalidade do edifício tem que continuar e as obras têm que ocorrer, portanto, isto tem que ser tudo muito bem pensado e muito bem estruturado e haver, de facto, um plano a longo prazo, inclusivamente apoiado no tal plano de eficiência energética que a Europa aí nos vai mandar e que permita, de facto, mexer nos edifícios de maneira a erradicar este problema de uma vez. Muito bem. Da educação passamos para a política nacional. Segundo uma sondagem, Passos Coelho está demasiado colado à Alemanha. Que, digamos assim, consequências europeias poderá ter esta sondagem e também esta, digamos assim, aproximação de Passos Coelho à Alemanha? Bom, eu acho que Passos Coelho, primeiro, até este é para além da Alemanha, quando ele dizia que o programa da Troika era o programa dele e que iria além da Troika. Portanto, Passos Coelho é, de facto, uma pessoa sem, não tem, é o pior primeiro-ministro para mim em termos de uma estratégia para Portugal, não tem uma só ideia desde que tomou conta do poder em Portugal, é um primeiro-ministro sem ideias. Salazar tinha uma visão estratégica que assentava nas colónias, Portugal construiu a seguir ao 25 de Abril uma estratégia que assentava fundamentalmente na Cplp, ignorando a força que a Cplp, Passos Coelho, não tem uma estratégia de afirmação de Portugal, a única coisa que está preocupada é, de facto, no empobrecimento do país e, supostamente, em pagar uma dívida que, como alguém próximo dele diz, deixará o país melhor, embora os portugueses fiquem pior. Portanto, para mim, esta sondagem é a confirmação de uma realidade que acompanhará para a história, ficará na história, como alguém que não teve nunca uma visão estratégica para o país e, muito menos, uma visão patriótica. Nunca a teve, nunca deu passos em área nenhuma, isolou-se completamente, quer ser o bom aluno e, portanto, é desse ponto de vista que os países não conseguem sobreviver sem um designio estratégico, Passos Coelho nunca teve nenhum designio estratégico para Portugal que não fosse gerir a crise, com um programa ultraliberal, que é, de facto, o que defende quando apresentou a revisão da Constituição. Nenhuma surpresa, portanto, uma constatação de facto que, certamente, os portugueses não deixam de ajuizar no próximo mês de setembro ou outubro. É também esta proximidade com a Alemanha que leva a que Pedro Passos Coelho seja uma das vozes mais críticas ao partido que venceu as eleições na Grécia. Pois, ele é uma voz crítica, mas acontece que os eleitorados, felizmente, têm, nele reside a soberania, ou seja, é no povo que reside a soberania. E as pessoas que acham que o povo, quando se exprime, seja como for, é inteligente quando lhes agrada e deixa de ser inteligente quando não lhes agrada, são, de facto, políticos de terceira extração e, portanto, que é o que acontece, infelizmente, com o nosso primeiro-ministro. Foi uma questão acidental e ele, aliás, como lhe foi na altura imposto para não fazer eleições no PSD, aprovou com eleições no país, quando foi do PEC 4 e, portanto, é um ministro de circunstância. É alguém a quem estava no sítio certo, à hora certa, para tomar conta do poder, mas não estava, nem prova que tenha sido no exercício alguém minimamente preparado. Além de que é um economista tardio, formou-se com 37 anos, portanto, é mais um daquelas pessoas que passou a vida na política, mas que não tem qualidade intrínseca para liderar um país como Portugal nesta altura, com opções que têm que ser feitas de forma estratégica para afirmar o país no contexto internacional. No fundo, acaba também por seguir um pouco a posição da Alemanha e de Angela Merkel. Sim, sim, e isso põe-se a um perigo muito grande, porque se a Europa deixar o euro, nós estaremos imediatamente, seremos o país mais pressionado pelos outros e, portanto, é até do ponto de vista, digamos, da própria afirmação de um caminho, que apesar de tudo foi o caminho de passo-escoelho, um caminho brutal, mas que é o dele, e ele devia ter a noção, devia perceber que esta posição que assume, com aquela estúpida posição do Presidente da República, dizer que fomos os que mais demos à Grécia, coisa que, aliás, os próprios números desmentem, essas duas posições, de facto, são muito mais para o país, que ficará imediatamente disposto a uma enorme pressão se a Grécia deixar o euro. Ou seja, esse será um dos aspectos negativos do país com esta aproximação. Esse é um aspecto negativo, porque não se vê seriedade, quer no Primeiro-Ministro, quer no Presidente da República. Eu não acredito que seja possível, de forma honesta, ignorar que nós temos quase 130% de dívida, que essa dívida aumentou 40% nos últimos anos, depois de todo o esforço que o país fez, a dívida aumentou mais de 40% nos últimos três anos, portanto, no tempo de Passos Coelho à frente do Governo, e das duas uma, ou se acha, como se criticou, mas pelos vistos parece que se acha, que as dívidas não são para pagar, são para ir gerindo, ou então, de facto, esta dívida não é pagável, nem a nossa, nem a da Grécia, nem a da Itália, nem a da Espanha, não são dívidas pagáveis. E é por isso que eu digo que Portugal devia estar ao lado daqueles que defendem uma outra abordagem para a construção europeia e económica da União Europeia, porque é aí que radica o problema que temos. Repare, desde o Euro, a Europa cresceu de forma muito curta, o primeiro país, aliás, a ferrar o Pacto Orçamental foi a Alemanha e a França, como se recorda, o crescimento é muito diminuto e com o crescimento para países como nós, de economias abertas, é impagável a dívida e tem que ser, a menos que queiramos fazer de conta que estamos a pagá-la, e se a ideia é fazer de conta, temos um Primeiro-Ministro fantástico, um verdadeiro artista, não é? Para fazer de conta, apoiado por um Presidente da República, também faz de conta que esta dívida não aumentou 40%, ou seja, bem aumentada a 10% nos últimos anos. E por mais que a gente troque dívida e vá buscar juros mais baixo, a verdade é que a nossa dívida tem um impacto brutal, os juros da dívida têm um impacto brutal nos nossos orçamentos e por isso torna-se a caminhar para se tornar impagável, razão tem os gregos que nem querem mais dinheiro, a única coisa que querem é tempo para começar de facto a ver desaparecer a dívida pública que tem. Pedro Passos Coelho também considerou que, e agora voltando um pouco atrás e analisando algumas das palavras que foram então ditas pelo Primeiro-Ministro, considerou que o programa do Siriza é um conto de crianças. Foram palavras, poderíamos dizer, foram palavras que no fundo acabam por expressar aquilo que é também a opinião do Primeiro-Ministro, mas que no fundo são mal utilizadas. Eu diria que é uma coisa, o Sr. Primeiro-Ministro, volto a dizê-lo, voltando atrás, ele disse de facto que o programa da Troika era o programa dele e que até queria ir além da Troika. É natural, portanto, que havendo ele um homem com a importância de Vitor Bento, reconduzido do Conselheiro de Estado, a dizer que o modelo falhou, que aquilo que aconteceu em Portugal, com a perda de 350 mil postos de trabalho, a quantidade de famílias que insolveram, etc. Quando o próprio Vitor Bento vem dizer que isto falhou, a única coisa que ocorre ao Sr. Primeiro-Ministro é, como todas as pessoas que não têm mais argumentos, tentar insultar os que têm argumentos. Isso foi um insulto bacoco, que só o colocou mal a ele, da qual ele depois procurou recuar através da leitura de um texto quando estava no estrangeiro, mas o mal estava feito, ou seja, é uma bacuquice típica de alguém que acha que foi bom aluno, sabe a lição toda na ponta da língua, não sabe aplicar o que aprendeu, mas como só sabe aquilo, quer defender de forma verdadeiramente inacreditável aquilo que é hoje uma evidência para todos, é que este modelo de intervenção, como foi escolhido para Portugal e para a Grécia, falhou. E portanto, se não, nós já estaríamos a reduzir a nossa dívida pública, infelizmente, como o tal veio dizer, que é uma unidade independente no Parlamento que acompanha a execução orçamental, a nossa dívida aumentou mais uns pontos no ano passado. Das palavras de Pedro Passos Coelhos, passamos para as palavras do Ministro Alemão, que diz lamentar que os gregos tenham escolhido, tenham eleito um governo irresponsável. Pois, o senhor, o senhor Chouval, assim se chama o homem, é alguém cujo perfil de vida já o colocou várias vezes, nomeadamente perante a situação de eu ter atirado através de um atentado para uma cadeira de rodas. Há pessoas que não aprendem, há pessoas que não aprendem. O senhor Chouval é manifestamente também uma pessoa que ficou, infelizmente, fisicamente deficiente, mas mentalmente tem uma deficiência brutal, que é aquela de não perceber que os povos têm sempre razão, independentemente dessa razão, nos agradar ou não, mais ou menos, e que não podem ser tratados como se fossem entidades irresponsáveis e pessoas que não têm vida, nem têm filhos, nem têm famílias, nem perderam empregos, nem estão na circunstância em que está socialmente o povo grego, como toda a gente chama a atenção. Gostava, aliás, de contrapor ao ministro Chouval as palavras sábias ontem de Francisco I, quando disse que nós temos que nos preocupar, temos que nos envolver com os marginalizados. O senhor Chouval é alguém a quem a sociedade ajudou, certamente, e que beneficia desse apoio. Toda a gente tem uma grande compreensão com ele. As pessoas que vão à beira dele baixam-se porque ele está sentado, está numa cadeira de rodas, portanto, as pessoas têm mais atenção com ele, senão ele seria um marginalizado. Ele devia pensar na sua própria circunstância para perceber o valor da inclusão. Ele sentirá algumas diferenças na sua autonomia, mas estão todas mitigadas porque há uma grande solidariedade a todos que estão com ele no acompanhar até de uma infelicidade que lhe bateu à porta. Pessoal, pois não aprendeu nada. Não aprendeu nada. O senhor Chouval não aprendeu nada. E, portanto, para mim, faz parte daquele tipo de mentalidade alemã verdadeiramente desprezível. E é assim que eu olho para o ministro alemão. É um ser desprezível. Peço desculpa de eu dizer do ponto de vista humano. Pode ser um grande ministro lá para os alemães. Para mim, é um ser humano desprezível porque quem não aprende com as próprias circunstâncias a estar solidários com os outros não merece a nosso, não merece o nosso respeito. E, portanto, eu, desse ponto de vista, acho que o senhor, o ministro alemão, é desprezível. Apesar de todas as críticas que de Cipras tem vindo a ser alvo, mantém a sua postura. É possível que chegue a um acordo com o Eurogrupo? Bom, eu, honestamente, vim a perceber que, de forma mitigada, várias vozes vêm chamando a atenção para o perigo que seria a Grécia sair do Euro. Eu já disse aqui, aliás, num outro programa, que a Grécia, e como qualquer país, pode ter que ser atirada para a opção por aderir a outra moeda, nomeadamente ficar no âmbito do dólar, e vir a fazer parcerias, nomeadamente com a Rússia. E dizerem-me que a Rússia hoje não tem dinheiro é uma circunstância que não me convence. Era um perigo para a Europa se, de facto, se aliasse à Rússia. Exatamente, era um perigo para a Europa, eu acho que toda a gente já percebeu isto. Mas já houve essa ameaça e também já falamos dela aqui. Exatamente, e essa ameaça não está completamente resolvida, entendámonos, não é? A Rússia fez uma detante agora em matéria da Ucrânia, mas a Rússia tem objetivos estratégicos que passam em que a Grécia não é despiciente e depois não esquecer a Turquia. A Turquia foi tradicionalmente um adversário da Grécia e desse ponto de vista, enquanto não incluída na Comissão Europeia, a Turquia continuou a olhar para a Grécia com voracidade. Portanto, a Europa importa este equilíbrio geoestratégico que criámos em função daquilo que hoje consideramos a Europa, onde estão 28 países. E só me faltava, e deixe-me ir um bocadinho atrás, eu gostava de perceber, há um silêncio imenso hoje sobre a derrota que o partido da Sra. Merkel sofreu em Hamburgo, anteontem, no domingo, e portanto esse silêncio também já diz muito. Há uma grande central de intoxicação mundial de que Portugal faz parte, no sentido de passar uma sobreção dos factos. Eu não sou sirizar, nem tenciono ser sirizar, como dizem alguns, não, não tenciono. Agora, o que eu digo é, o povo grego, fundador da democracia, desse sistema imperfeito, como dizia Churchill, mas que ainda não encontrou alternativa, veio dar um abanão na Europa, obrigando a olhar politicamente para a construção do Euro, para a construção, para a União Europeia e Monetária, coisa que até agora as pessoas tentaram fazer só de forma técnica. Acontece que primeiro existem pessoas que decidem e criam atividade econômica, e não o contrário, tentar através da atividade econômica, através de desenhos e de esquemas muito bem feitos e de teses muito bem feitas, mexer na realidade das pessoas, os tais modelos, deu no que deu na Grécia. Excessiva austeridade, pessoas que não têm dinheiro para pagar sequer a luz de casa, vê-se que na Grécia neva, por exemplo, portanto, percebe-se o alcance daquilo que o Sirisa está a fazer na Grécia, que é parar para pensar, tomar algumas medidas que curiosamente ninguém ataca, porque tudo aquilo que se atribui à Grécia atribui-se ao povo grego, mas em boa verdade a responsabilidade, a fuga ao fisco, do não pagamento dos armadores, são os mesmos amigos da Sra. Merkel e do Sr. Schauble. São as pessoas de poder que fizeram, que arruinaram os bancos gregos, que foram obrigados a pedir e que levaram à crise da dívida grega justamente porque os bancos alemães e franceses estavam altamente expostos aos bancos gregos, onde esses senhores mandam, não pagando impostos, tendo atividade económica e, portanto, são os amigos do Sr. Schauble e da Sra. Merkel que conduziram a Grécia a este caminho. Quem é que vai ceder neste braço de ferro? As duas partes. Como sempre acontece, numa boa negociação, à parte da espuma dos tempos, as duas partes terão que se entender. Quem sairá mais beneficiado? Secorra bem toda a Europa, incluindo a Alemanha, que neste momento tem, no segundo ou terceiro ano, um superávit económico, como se sabe, de mais de 7%, ou seja, a Alemanha continua a vender àqueles que, segundo eles, continuam a viver acima das suas possibilidades. A Alemanha investe muito pouco em termos de investimento público. Lembrar que a Alemanha, há tempos, houve um relatório que prova que a Alemanha não tem exército, não está capaz de defender de coisa nenhuma, ou seja, o investimento alemão, na própria defesa alemã, que é um investimento, enfim, se nós considerarmos que o Estado tem funções essenciais, a função de defesa e segurança é uma das funções primaciais do Estado. Quando um país como a Alemanha não tem força aérea para transportar soldados, não tem feito nada de investimento público e acha que consegue viver assim, não é? Seguramente nós estamos perante um equívoco. A Alemanha tem neste momento um superávit comercial que demonstra que não aposta na Europa e que não aposta com a Europa. Portanto, naturalmente, isto não pode continuar assim. A Grécia, parece-lhe que a Grécia será obrigada a ceder em algum dos pontos que têm vindo a reivindicar. Vamos ver, a Grécia tem uma posição muito clara. A Grécia disse, não queremos mais dinheiro. Esperava-se aqui uma mudança de discurso, desde que Tsipras fez a sua campanha eleitoral até que depois venceu as eleições. Esperava-se aqui uma mudança de discurso? Eu acho que a mudança na cabeça do Tsipras nasce daquela generosidade do senhor Draghi quando disponibilizou-se uma data de milhares de milhões de euros para as economias, dizendo que é atirar para cima da economia dinheiro, dois dias antes das eleições na Grécia. Isso fez perceber ao senhor Tsipras uma armadilha, que era, se ele correr atrás do dinheiro, provavelmente venha em posições leoninas. Ele diz uma coisa diferente, o que prova que é uma pessoa inteligente. E é um desafio à toda a nossa capacidade. O que é que ele diz? Eu não quero o vosso dinheiro, deixem lá estar o dinheiro. Eu quero é ter tempo para pagar o que vos devo, endireitando ao mesmo tempo o meu país, fazendo reformas no meu país que transformarão a Grécia. Porquê é que não lhe é dado tempo? Porquê? Porque se ele mudar a Grécia do ponto de vista daquilo que é a fuga escandalosa de capitais da Grécia com o apoio dos bancos suíços, como se sabe agora, e dos bancos alemães e europeus, o não pagamento de impostos não é dos pobres que não pagam impostos, são os muito ricos que não pagam impostos na Grécia. A fuga fiscal escandalosa são dos amigos destes senhores. São dos amigos de Merkel, Schauble, Draghi e dessa gente toda. São amigos deles, não são amigos do povo. Quando o Sirisa diz que é aqui que quer bater e que é aqui que quer moralizar, eu diria que é útil para nós perceber como é que um país como a Grécia, com estas assimetrias, conseguiria resolver o seu problema. E esse é um desafio interessante do ponto de vista político para a própria Grécia, uma vez que permitiria aquilo que é uma concepção já leve-estata, que é de uma economia sã, em que toda a gente paga o que deve, para cada um paga aquilo que é, que deve ser exigido. Porém, em causa ao projeto europeu? Esse desafio que fala porém em causa ao projeto europeu? Aliás, a razão pela qual nós estamos a correr atrás, supostamente, do equilíbrio das economias, que não existe na prática, porque as dívidas continuam muito altas, tem a ver com uma razão muito simples. A criação do euro foi errada, deu cabo dos bancos europeus, os bancos europeus entraram em default, quase todos, de forma escandalosa, e depois foi preciso recapitalizá-los. E isso fez-se à custa dos estados, é disto que estamos a falar. São os estados que estão a capitalizar os bancos. Veja bem, o caso ontem, muito divulgado, ontem, segunda-feira, falou-se muito do valor do Banco Novo, da transação do Banco Novo. E está toda a gente contente, porque aquilo vai dar à volta de 3,5, 3,5 mil, 4 mil milhões de euros. Sabe o que isso significa, Helena, e todos que nos estão a ouvir lá em casa? Que nós vamos pôr quase mil milhões de euros para cobrir o buraco do Banco Espírito Santo. E deixámos uma data de portugueses falidos com o que lá se passou, que ainda há dias andavam a bater à porta do banco para serem ressarcidos. É disto que estamos a falar. Estamos a falar de uma crise, de uma má construção europeia da moeda única, que afundou os bancos, que os levou à falência, e agora todos nós temos que pagar essa reconstituição do capital internacional. É disto que estamos a falar. É isso que o Siriza põe em causa. As fragilidades da Europa. Sem dúvida, da construção do euro e da própria Europa, sem dúvida nenhuma. É aqui que está o problema. Não tínhamos ilusões. Veja-se o caso do Novo Banco. O Novo Banco é tipicamente esse caso. Além de, veja bem, além de 700 milhões de euros, que foi aquilo que foi sorripiado, as pessoas foram enganadas para investir no papel comercial do GES, além desse prejuízo que está na casa das pessoas, todos nós vamos somar mais 900 milhões de euros, caso o valor, porque o GES seja vendido, seja abaixo dos 4.900 milhões do fundo que lá se colocou, do fundo que o reestruturou, e, portanto, vamos pagar ainda mais 900 milhões, a que alguns portugueses somarão aqueles que investiram no banco. Isto não é, como nos dizem a teoria, não é a vivemos acima das nossas coisas nenhuma. Isto é simplesmente um sistema europeu mal construído que fez falir a banca e agora todos nós temos que resolver o problema da banca. Falar em banca, falamos, obviamente, do caso que está a avalar também a Banca Europeia, falamos do Swiss Leaks. Exatamente. Nós ouvíamos falar, durante muito tempo, havia duas castas de pessoas, as que podiam ser tratadas no private banking e não havia banco nenhum. Havia aqui a Casa Amarela, na Boa Vista, toda a gente conhecia. Havia o private banking do BPI, começou por ser uma sociedade portuguesa de investimento. Toda a vida eu ouvi falar da gestão de fortunas. Toda a vida se ligou as offshores à gestão de fortunas. Então, e o mundo andava descansado. Então, as fortunas eram uma verdade intangível. Para haver fortunas, tem que haver alguém que é fortunado. Em nome próprio ou em nome dos outros. Que é o que também está a acontecer aqui neste caso. Que é o que também está a acontecer neste caso. Ou seja, nós continuamos numa economia do qual, como ensinava Hernani Lopes, a última parte são as finanças. É o que fina, é o que acaba o negócio, é o dinheiro. A partir de determinada altura, o dinheiro passou a comandar tudo. E de tal maneira, que havia bancos especializados no private banking, na gestão de fortunas. Havia entidades de advogados em Portugal que aconselhavam as pessoas detentoras de um capital acima de 200 mil contos antes do euro, hoje um milhão de euros, a aplicar o seu dinheiro na gestão de fortunas. E temos aqui também vários portugueses envolvidos. Exatamente, e sabemos que há muitos bancos em Londres, que há bancos em Paris, que há bancos nos Estados Unidos que fazem gestão de fortunas. Ora, se há gestão de fortunas, é porque há afortunados. Vir agora dizer que esses afortunados fugiam ao fisco é, desde logo, uma tentativa. E eu percebo o trabalho que está feito no Swiss Leaks. Mas o que eu não percebo é este ar de preocupação das autoridades dos países agora à procura de uma coisa que sempre souberam que existia. Porque isto, apesar de não ser, como sabe sempre, as pessoas detentoras de capital foram sempre muito discretas, não andam para aí a mostrar o dinheiro que têm na carteira. Mas então não sabíamos que havia gestão de fortunas? Sabíamos isso? Então, e agora? Estamos admirados? E essas fortunas fugiram todas ao fisco ou não fugiram? Mas não eram esses bancos assessorados por advogados e essas pessoas com fortunas assessorados por advogados ditos fiscalistas? Então não sabíamos disto? Isto parece-lhe tudo, sabe? Um tempo em que alguns temem que o povo se revolte como na Grécia, noutros lados e estão a tentar passar a ideia de que há anjos e demónios nisto. Não há. Não há. Quem hoje anda tão aflito a descobrir os ditos cujos portugueses que têm lá fortunas sabia delas há muito tempo Sabia delas há muito tempo. Aliás, não é um caso recente? Com certeza. É um caso que se arrasta desde 2006, 2007? Sabia-se que qualquer pessoa que em Portugal tivesse para cima de um milhão de euros disponível era imediatamente capturada por um banco qualquer para fazer aplicações naquilo que se chamava gestão de fortunas. Gestão de ativos, gestão de arte. Quer dizer, isto sabia-se. Quem? Bastava ler as revistas da especialidade. Eu não percebo onde é que está agora tanta admiração. Albina Almeida, repercussões deste caso? É o que eu digo. Estou convencido que se vai tentar passar a ideia. Aliás, o Banco Suíço fez um comunicado muito sensato da minha opinião dizendo, bom, isto aconteceu há sete anos, há oito anos, agora já não acontece nada disto. Eu não sei se acontece ou não. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Há muitos anos Mário Soares propôs em Portugal a taxa Tobin. toda a gente que tem especulação que está na área financeira na especulação digamos, nestes negócios que é no fundo aplicar em fundos que aumentam a riqueza das pessoas etc. Repare que muitos destes fundos onde as pessoas estavam a gerir as fortunas compravam dívida pública. Essa é parte que falta perceber. Quanto desse valor foi aplicado em dívida pública dos países que são agora os mercados. Os famosos mercados são aqueles que tiraram o dinheiro à economia colocaram em paraísos fiscais não pagaram os impostos com esse dinheiro assim conseguido foram comprar dívida soberana que agora querem pôr a sua regra aos próprios povos como o Sr. Schauwald. Muito bem. Por acaso é da Suíça e a Alemanha lá ao lado. Albina Almeida muito obrigada. Tenha a continuação de um bom carnaval e voltamos a ver-nos para lá. Para si também. Obrigado. Lisboa foi a capital europeia com maior crescimento de dormidas. O Instituto Nacional de Estatística registrou um crescimento de 15,5%. Os dados foram revelados pela Associação de Turismo de Lisboa. Fernando Medina presidente da Associação de Turismo de Lisboa considera que os dados agora revelados são estruturais e resultam do bom trabalho desenvolvido quer por entidades públicas quer por entidades privadas. O presidente afirma que tem todas as condições para considerar os resultados estruturais para a cidade de Lisboa. Para além da qualidade dos equipamentos turísticos, Fernando Medina destaca a capacidade que a capital hoje tem de promover eventos capazes de atrair um número crescente de turistas estrangeiros. A taxa de crescimento de dormidas entre os estrangeiros foi de 14,9%. O presidente da Associação esclareceu que Lisboa tem uma grande capacidade de atração quer a nível de grandes eventos internacionais quer a nível dos espetáculos. Afirmou ainda que hoje a capital é uma cidade de referência. Fernando Medina destacou também um esforço que tem sido feito para melhorar a cidade referindo que na Baixa de Lisboa estão em requalificação mais de 70 prédios e o crescimento do setor da hotelaria tem dado também um contributo importante para a requalificação urbana da cidade. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu pouco nublado ou limpo, acentuado arrefecimento noturno com formação de geada em especial nas regiões do interior norte e centro e ainda pequena subida da temperatura máxima sendo assim o Porto vai registrar uma mínima de 4 graus e uma máxima de 15 em Lisboa a mínima será de 7 graus e a máxima de 17 e em Faro a mínima será de 10 graus e a máxima de 19 É o ponto final neste bloco informativo tenha a continuação de um bom carnaval até lá fique bem Tchau